E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o E-Ronda e o CAG. Confira o vídeo até o final e é isso aí, bora pro vídeo. E ae pessoal, aqui é o E-Ronda e o CAG. E ae pessoal, aqui é o E-Ronda e o CAG. Se vando aqui pra ver se o E-Ronda vem que nem um desesperado. Taca! Vai pensando muito. Fica aí com essa mão pra você ver. Agarrou. Pode parar sozinho, é? Eita! Morte na cara, chuta! Vai ficar com essa mão? Chegar perto. Toma! Ah, quer vir com tudo pra me agarrar. Ah, sabia que você ia querer fazer isso. Fica esperto no seu jogo, toma aqui ó. Quer agarrão? Toma o meu pilão na cara. Vem! Quero me agarrar de novo. Me deixa! Preciso fazer alguma coisa pra acabar logo com isso. Ah, ele vai ficar roubando com essa mão, gente. Aaaaaaaaaah! Ai... Vai ver. EITA! Chega Eu vou por tudo agora Ai, eu errei Fica quieto Vem aqui Eu tô dando pra dar um pilão Eita Viu? Você vai ver Toma Morre logo, pilão Ai, tu saiu Sai, ET Morre Quase que eu perdi a oportunidade Olha Tudo bem Continuar aqui na luta Poxa Vamos? Quer muita atenção Não tem muito segredo Atacar É eu atacar Ah, deixa eu te pegar O cara tá doido Toma aqui Toma aqui, pilão De novo Toma, morre Putz, não morreu Esse cara que tava difícil Você vai ver Não cair Caiu certinho Bicho, calma aí Fica quieto Tem que ir Morre logo A vantagem do Zangief Com o personagem Assim é que Rápido Um golpe vai Muito sonho Um golpe vai muito sonho Oh, o jeito é ganhar Que bom O amigo Aceitou a proposta rápida Eita Vem aqui Pra cima Acho que foge Ai, eu perco Cuidado também Pra não tomar farofa Só mais um golpe Vai Não foge não Chega, né? Só mais um pilão Pra morrer E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Pra quem não é inscrito Obrigado por ter acompanhado O vídeo até aqui Então, até mais Tchau Tchau